Será que o ser humano do sexo masculino, ele já nasce maligno? Será que ele é geneticamente opressor? Será que o homem já vem ao mundo com uma culpa nas costas e que ele tem que carregar essa culpa, a não ser que ele prove exaustivamente a sua inocência? E ao contrário, será que todo ser humano do sexo feminino já nasce puro, honrado e com uma palavra que deve receber fé em qualquer circunstância e jamais deve ser contestada? Olha, esta impressão para mim, ela fica muito evidente quando o assunto é Lei Maria da Penha. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Nós vamos falar sobre um aditivo que a Lei Maria da Penha teve recentemente e que reforça esta ideia de que o homem é culpado até que prove sua inocência. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Matéria da Gazeta do Povo Maria da Penha Novas regras beneficiam vítimas, mas são frágeis contra falsas denúncias. Nesta matéria aqui, a Gazeta do Povo trata deste aditivo que houve na Lei Maria da Penha que simplifica o processo das medidas protetivas de emergência. Ou seja, a medida protetiva é aquela situação em que o homem fica impedido de se aproximar da mulher que ali, no caso, está sendo tratada como uma possível vítima de violência. Então, é uma obrigatoriedade do homem manter-se afastado. Em alguns casos, inclusive, ele tem que deixar a casa onde ele mora para manter a distância da mulher que o denunciou por violência doméstica. Então, aqui a matéria nos traz várias considerações sobre o aditivo da Lei Maria da Penha. Uma coisa que eu quero citar aqui, por exemplo, projeto de lei que prevê maior facilidade na concessão de medidas protetivas, como afastamento do lar, proibição de visita aos filhos, prestação de alimentos em favor da mulher que se apresentem como vítima de violência doméstica. A partir de 20 de abril, data em que a lei foi sancionada, as medidas protetivas passaram a poder ser concedidas imediatamente, mediante o simples depoimento da suposta vítima perante uma autoridade policial ou apresentação de suas alegações por escrito. Então, este aditivo da Lei Maria da Penha, ele facilita ali as medidas protetivas, transforma a medida protetiva em um fato sumário, uma coisa fácil de obter, bastando ali as alegações da suposta vítima. Daí, aqui tem a declaração de uma deputada federal, a delegada Ione, do Avante, ela diz o seguinte, O que vinha acontecendo? Muitas vezes, as medidas protetivas eram indeferidas ou demoravam a ser concedidas. E agora não vai haver um julgamento. Não há que ser questionado se houve violência ou não. Não há que ser questionado sobre tipificação penal ou não. Isso é muito importante. Então, vocês vejam aí que a deputada defendendo esse aditivo, na verdade, ela está evidenciando ali as fragilidades desse aditivo, que realmente agora não tem nenhuma triagem. Se a mulher pedir medida protetiva, ela vai obter, independente de uma aprovação de um juiz. E, inclusive, a deputada estava alegando ali que os juízes não estavam fazendo a triagem da forma correta. O que, aí realmente nós estamos caminhando aí para o fim dos tempos, porque o dia que você disser que o juiz não tem autoridade para fazer um julgamento, aí é o fim da rosca, não é mesmo? Aqui, continuando a reportagem, nós temos aí o depoimento, por exemplo, aqui de uma professora de direito, Luciana Neves Vidal. Tem um lado positivo e outro negativo. O positivo é que a mulher realmente estiver em situação de violência e risco, a medida é fantástica. Por outro lado, pode-se usá-la de maneira indevida contra ex-namorados ou ex-maridos em questões de vingança ou guarda de filhos, por exemplo. Então, aqui a professora de direito evidenciou o cerne da questão. A lei, ela tem dois, é uma faca de dois gumes. Ela pode proteger a mulher, mas também pode prejudicar o homem nos casos de falsas acusações. E daí aqui tem um depoimento aqui de um advogado especialista em direito penal, Daniel Crespo. Medidas protetivas ficam atreladas ao desenrolar de um processo judicial. A pessoa apontada como agressora tinha a oportunidade de se defender por usindo provas em seu favor ou apresentando testemunhas, por exemplo. Na avaliação do jurista, agora, com a palavra da vítima ganhando mais força por si só, haverá maior insegurança jurídica para os acusados. Então, essa matéria aqui, ela nos dá os dois lados da questão. O que é uma coisa muito positiva, considerando que a mídia nunca costuma olhar para o lado do homem quando o assunto aí é a tal da violência doméstica. Então, fica bem evidente que a lei tem dois aspectos. Um protege a mulher e outro deixa o homem desguarnecido, acaba com a presunção de inocência, transforma o homem num cidadão de segunda classe, um cidadão que inicialmente é culpado até que passe por um longo processo ali na tentativa de garantir a sua inocência. E, neste meio caminho, a sua reputação, o seu emprego, o seu psicológico vai ficar totalmente tratorado por uma medida desse tipo. E aqui, permitam que eu faça o meu reconhecimento à Gazeta do Povo e ao jornalista Gabriel Sestrem, que publicou esta matéria, colocando os dois lados da questão, mostrando que a lei Maria da Penha, ela tem um aspecto de insegurança jurídica e pode favorecer falsas acusações contra os homens. Foi a única matéria na grande imprensa que eu encontrei, abordando a questão sobre esta ótica. Todas as demais instituições, organizações da mídia tradicional decadente fizeram um elogio entusiasmado a este novo aditivo da lei Maria da Penha, que foi proposto lá no passado pela senadora Simone Tebet, atualmente ministra do governo federal, a mulher que, nas campanhas eleiterais, pede o voto dizendo mulher vota em mulher. Bom, a mídia tradicional decadente, ela faz uma campanha aberta, descarada, em favor de iniciativas como a lei Maria da Penha. Eles estão mergulhados em um marxismo cultural. Existe ali um grande consenso esquerdista, progressista, globalista. Parece que falam em coro, repetem os mesmos mantras o tempo todo. E é realmente um oásis quando a gente encontra ali algum órgão de mídia fugindo desse consenso. São muito poucos. A Gazeta do Povo é mídia tradicional, mas eles não são mídia decadente. Eles estão numa outra linha. Parece que já perceberam que nós estamos indo aí numa rota de colisão no futuro, porque este consenso ele realmente vai trazer problemas para o futuro. E aqui eu ressalto aí alguns casos negativos. Por exemplo, quando este aditivo da lei Maria da Penha foi publicado, assisti em alguns telejornais ali, realmente uma defesa entusiasmada desse aditivo. Parece que agora realmente nós vamos salvar todas as mulheres que estão sob risco de violência doméstica. vi isso ali, por exemplo, no telejornal da Band, que supostamente, como dizem as estatísticas, é um jornal assistido por pessoas grisalhas e de quem, a partir disso, a gente deduz que deveria ser um jornal mais ponderado, com uma visão mais conservadora. Mas não. Lá as jornalistas parecem que a gente sente ali uma cara de nojinho delas sempre que na reportagem o assunto é homem. Também fiquei decepcionado com a cobertura que um certo telejornal ali deu, um telejornal alinhado com uma denominação religiosa. Na minha mentalidade, olha, se eles estão ligados a determinada religião ali, devem ter uma abordagem conservadora do assunto. Mas parece que naquela rede ali também existe uma audiência maciça de conservadoras flex que aplaudem iniciativas ali de deixar a lei Maria da Penha mais e mais deslocada dos princípios do direito tratando os homens como cidadãos de segunda classe. Olha, não é de hoje, já vem de muito tempo essa história de a grande imprensa da mídia tradicional decadente fazer aquilo que eu chamo de dois minutos de ódio aos homens. Esse modelo foi criado ali no romance de 1984 do Jorge Ouro. Diariamente as pessoas iam para diante de uma tela e ali eram expostos a figuras, a imagens que depreciavam um suposto inimigo. E o suposto inimigo nos dias de hoje é o ser humano do sexo masculino. Presta atenção na mídia que você acompanha se eles fazem ou não fazem dois minutos diários de ódio aos homens. Uma coisa que a gente tem que dizer aqui que é muito evidente na lei Maria da Penha é que ela é um exemplo clássico de lei embasado ali num suporte filosófico de marxismo cultural. É uma teoria que nos diz que existem duas classes na sociedade. A classe dos opressores e a classe dos oprimidos. Os homens são os opressores, as mulheres são as oprimidas. E isso é uma condição natural, genética. Se você nasceu homem, você já nasceu culpado e opressor. Se você nasceu mulher, você é imediatamente uma pessoa inocente, incapaz de qualquer erro, está inocentada até o final dos tempos, até o juízo final, é um ser de luz intocável. Então, por esta ótica do marxismo cultural, é que surgem estas legislações ativistas, essas legislações que estabelecem que um cidadão é mais cidadão do que o outro cidadão. Então, na condição atual, os homens estão rebaixados perante o direito. Eles estão inicialmente na condição de culpados, enquanto que a mulher está elevada a uma condição de inocência imaculada que não pode ser sequer contestada. Se você que está assistindo é homem, talvez já tenha se perguntado a esta altura como que leis desse tipo, ao estilo Maria da Penha, são aprovadas no Congresso Nacional, considerando que atualmente apenas 18% das deputadas federais são mulheres. Ou seja, há uma imensa maioria de homens lá no Congresso e mesmo assim passam essas leis aí que aparentemente estão em uma base de marxismo cultural que trata os homens prioritariamente como opressores e as mulheres como oprimidas. Olha, existe atualmente aí no Congresso Nacional uma verdadeira corrida do ouro em busca do voto feminino. Os homens deputados, os homens políticos estão muito interessados no voto feminino. e eles sabem que esse tipo de legislação é favorável aí para uma busca de votos. Já da parte das mulheres deputadas, elas fazem aquele esforço ali de se colocarem como as defensoras da mulher no Congresso. Parece que toda a deputada federal é uma deputada das mulheres. Não existe essa questão aí de uma deputada defendendo interesses masculinos. E temos que pensar talvez aí numa situação um pouco mais avançada que talvez naquele momento em que os deputados estão ali decidindo uma lei desta natureza como as leis da Maria da Penha será que eles estão ali usando uma espécie de um utilitarismo jurídico? Utilitarismo, aquela doutrina que diz que se você tiver que fazer uma escolha entre dois males um mal que seria o caso ali de você deixar um agressor livre e que em função disso ele acaba cometendo uma violência maior, acaba cometendo um mal maior. E você teria outro caminho que seria aquele de partir do princípio ali que é melhor fazer a medida protetiva por uma razão de segurança porque aí você evita o mal maior que seria a violência contra a mulher mesmo correndo o risco de fazer um mal ao homem e tratá-lo ali como um cidadão de segunda classe. Aí será que existe um utilitarismo embutido aí na lei Maria da Penha? Será que é uma busca do mal menor? Olha, se for este o caso, aí nós estamos comprovando aquela tese muito antiga de que os homens são o elemento descartável da sociedade. É sempre eles que carregam ali as responsabilidades e que se num caso de disputa homem e mulher então você prejudica o homem considerando que se for dar a ele o direito da presunção de inocência há um certo risco pequeno, mas existente de que ele cometa uma violência e que daí teremos o mal maior. Então esta ideia de que o homem é o elemento descartável ela é praticada ao longo da história e então é quase uma lógica de pecuarista e vamos proteger as matrizes. Então, eu acredito que esta lógica ela já não bate muito aí com o marxismo cultural tendo em vista que nesta nova lógica homens e mulheres estão equiparados que não existe nenhuma prioridade genética a ser defendida e que homens e mulheres deveriam ser tratados ali dentro de uma igualdade total. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.